Olá, gente linda! O vídeo de hoje é um vídeo muito pedido, tanto nos comentários no YouTube, quanto no meu Instagram. Eu tenho um grupo da Bru, pra quem não sabe, que são... Maggie, por favor, não participe do vídeo. A Maggie está na minha cama, ela quer participar. Pra quem não sabe, eu tenho um grupo no Instagram, onde eu tenho as meninas que me acompanham há mais tempo, que estão sempre comigo. Então eu fiz um grupinho com elas, e eu sempre converso com elas sobre os vídeos, sobre os conteúdos do blog. Quem estiver acompanhando, me acompanhando há tempinho também, e quiser entrar, deixe nos comentários aqui embaixo, ou vá lá no Instagram e comentem alguma foto, que eu incluo vocês no grupo. É um grupo muito legal de interação, e eu sempre converso com as meninas sobre ideias pra vídeo, e eu perguntei se elas queriam um vídeo, então, sobre meus presentes de formatura. E foi unânime, todo mundo queria. Eu comentei num vídeo aqui no YouTube também, que eu podia fazer talvez um vídeo, se o pessoal quisesse. E todo mundo quis, então... Foi bem unânime, assim, todo mundo queria. Então eu vou fazer um vídeo, sobre os meus presentes que eu ganhei de formatura. Eu espero muito que gostem, e vamos pro vídeo! Então, eu não vou ter exatamente uma ordem pra mostrar os presentes, tá? Porque todos foram muito importantes pra mim. Não interessa sobre o que é e como foi. Todo mundo tá na informatura. São pessoas muito importantes pra mim, eu amo todos, então... Todos os presentes têm um pouquinho de mim, e eu amei muito receber todos eles. Eu vou mostrar o primeiro, que é um que eu tô até um pouco já super curiosa pra descobrir, que é a minha amiga Kelly. A Kelly não é santo, né? Eles são nossos super amigos. E sempre tem fotos dele no meu Instagram, dos nós quatro, sempre. E ela tá, nossa, muito tempo já assim, como é teu presente? E agora? Ai, tá chegando! E aí ela ficou me fazendo, ficando super curiosa pra descobrir o que é meu presente de formatura. E ela me mandou fazer essa xícara pra mim, com o meu nome completo, pra quem não sabe, meu nome não é só Bruna Harmel, né? Bruna Elisa Harmel, de Borba Coelho, nutricionista. E do outro lado, nutrição. Eu achei super fofa essa xícara, eu já inaugurei ela, essa caneca, né? E eu achei muito fofa. Esse aqui foi o presente da Kelly em adolescente, então, que eles venderam antes de formatura. Outro presente, que foi até engraçado, porque no dia da missa da formatura, a minha priminha quis muito, muito, muito ir na missa. E daí ela até fez uma... A Maggie desceu da cama. Perceberam que deu uma abalada aqui. E essa minha priminha, todo mundo fala que é a Minnie Bru, porque ela é a Minnie Eu, assim. Eu tenho várias fotos com ela no meu Instagram, que é a Vitória. Ela mora, inclusive, na partida de baixo do meu. E ela fez vantagem emocional com os pais dela, que ela queria na missa da minha formatura e tudo mais. E eles tiveram que levar ela. Eles acabaram indo, a gente depois fez jantar, porque a missa demorou bastante. E na missa, depois do jantar, eles ficaram falando do meu relógio, do meu relógio, do meu relógio, que eu ganhei de Natal do Júnior. E ficaram falando do relógio, do relógio, do relógio, e eu não tinha entendido, porque depois eles vieram me dar o presente, foi um relógio também. Então, ó, eles me deram bem nessa caixinha, depois uma latinha, e é esse relógio maravilhoso. Eu não tô usando ele ainda, porque eu, por pura preguiça, não fui ainda na relógio ali pra mandar apertar, porque é claro que os relógios ficam enormes pra mim. A minha tia sabe disso, ela não mandou apertar, e ela falou porque, senão, eu não ia poder trocar, caso eu não quisesse trocar, né? Mas eu não quero trocar, eu achei ele muito maravilhosamente lindo. Olhem que lindo. Só que pra mim fica gigante, né? Porque o meu pulso é infantil. Caso ninguém saiba, cabe dois pulsos de Bruna aqui dentro. Inclusive o relógio é o tamanho do meu pulso inteiro. Mas eu achei ele muito lindo, muito lindo. É da marca Lince. E eu amei o presente meu, muito, muito lindo. E daí ela ficou super preocupada, porque eu já tinha ganho um relógio, e daí, meu Deus, eu vou dar mais um relógio. Ela falou, se quisesse eu trocava, mas eu amei. Porque são relógios diferentes, são de cores diferentes, inclusive meu outro é um ouro rosê, assim. E esse aqui é dourado, então, eles são super diferentes, e eu achei ele esse aqui maravilhosamente lindo também. Deixa eu ver se consigo fechar. Deu. Ó, e esse aqui é o relógio game da minha tia e do meu tio e da Vicky, né? É o meu tio e o meu padrinho. E eles são super presentes na minha vida, eles moram, inclusive, no apartamento aqui de baixo. Essa minha tia era a minha babá, antes de ser minha tia. Então eu tenho um carinho totalmente especial por ela, porque, na verdade, eu que juntei ela com o meu tio praticamente, porque ela era a minha babá. E... E daí o meu tio acabou conhecendo ela, e eles são casados há vários anos já, tem a minha priminha, que tem seis anos agora, então foi um relacionamento que eu ajudei a criar e deu super certo. E eu tenho um carinho muito especial por eles também. E pelo presente, consequentemente. Deixa eu ver. Outro presente super legal é de uma amiga minha que também é youtuber, que por sinal hoje é aniversário dela, e eu tô gravando o vídeo, então um beijão, Fê, parabéns, sua linda youtuber mais linda do mundo. E ela me deu essa blusa maravilhosa, ela está com os fios aqui soltos, mas aí, ó, ela é uma blusa trançada atrás, você vai trançando. E... É um cropped, né, e eu amei a cor, gente, que cor linda, né, um Tiffany azul, azul piscina, verde água, sei lá como é que é a cor, mas é uma cor maravilhosa, eu amei essa blusa, já gravei um vídeo com ela, inclusive, no vlog da formatura, eu tava com ela usando, e eu amei muito, muito, muito essa blusa, eu não tenho bobagem nem de tirar. Então eu amei muito, Fê, obrigadão, um beijo. Pra quem não sabe também, a Fê é youtuber, mas a gente se conhece há mais de... uns 17 anos, mais ou menos, a gente se conhece desde o prézinho, assim, depois fizemos FISC juntas e fizemos aulas juntas e estudamos juntas um tempão e a nossa unidade continuou. Então, beijão, Fê, amei o presente também. Outro presente que eu recebi, esses aqui, a caixinha, eu não sei onde é que eu enfiei a caixinha, mas esse aqui eu recebi da família do Júnior, que foi essa tornozeleira aqui, de coraçãozinhos, olha que coisa fofa, eu adoro tornozeleiras, e essas argolinhas aqui, que são, eu amo coisas assim, que é dourado, prata e ouro rosê, sabe, eu acho muito lindo, e essas duas argolinhas aqui, super fofas também, eles me deram, se eu não tenho mais a caixinha, porque eles me veem com a caixinha, claro, mas eu não sei onde é que é a caixinha, e foi isso. Um presente que eu simplesmente, ainda estou apaixona bérima, quando eu recebi, eu fiquei tipo, ai meu Deus, não acredito, que eu ganhei da minha madrinha, que é a Tiranita, eu ganhei dela, do marido dela, que é o meu tio, e das duas filhas, que são minhas primas, minhas maravilhosas, e eu recebi essa pulseira da Pandora, olha, com esses dois berloques super fofos, um berloque de capelo, para quem não sabe, esse pingentezinho aqui, pera, eu vou separar, para mostrar de vocês, ó, tá vendo esse pingentezinho, que é um chapéuzinho de formatura, né, para quem não sabe, chama capelo, ela me deu com esse pedido de capelo, e com esse de sapato, ela falou que ia comprar só de capelo, mas quando ela viu o sapato, ela falou que era muito a minha cara, não é impossível não comprar, e então, eu ganhei com esse sapatinho também, vermelho, maravilhoso, e por coincidência, o vestido, o meu vestido da festa era vermelho, né, eu postei no Instagram, quem não viu, eu vou deixar a fatinha aqui do lado, e, então, ela falou, meu Deus, ainda comprei o sapato vermelho, meu vestido é vermelho, é super coincidível, mas, e eu amei muito, 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 eu não consigo colocar ela agora, ah, o meu pulso é fino, eu não tô nem abrindo pra eu colocar a pulseira, porque eu tenho esses detalhes da vida, né, e olhem que linda, eu amei, amei demais, eu não tenho, não tinha nem como descrever a felicidade que eu tive, quando eu ganhei a pulseira, e eu amei muito, 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 foi um dos pretende mais marcantes pra mim, na formatura, né, inclusive pelo fato de ser uma pulseira que tu pode marcar os teus momentos, e, um dos berloques que eu recebi, é o do capelo, que é da formatura, então, caiu como uma luva, outro presente que eu recebi, esse aqui, eu ganhei da minha prima, que é a Ney, ela sempre comenta as minhas coisas no Facebook, e, a gente passou a infância todas juntas, assim, por mais que a nossa diferença de idade é um pouco, não é porque é grande, é um pouquinho grande, é que assim, é engraçado, mas a família do meu pai, são, os irmãos deles são divididos em dois casais, então, tem um casal que é mais velho, e um casal que é mais novo, então, eu tenho primos que estão quase com 40 anos agora, né, eu não vou falar quem é, pra eles não ficarem assim, né, mas, então assim, eu tenho primos com diferença de idade muito grande, e eles acabaram cuidando muito de mim, então, eu fico muito panicada por eles também, então, eu tenho primos da geração do casal que é mais velho, tenho primos do casal que é mais novo, então, do casal que é mais novo, que são, inclusive, essas duas minhas, que é, o casal mais novo é meu pai, né, e essa minha tia que deu a pulseira, e daí, o casal mais velho, essa aqui é uma das minhas primas, então, ela é mais velha que eu, mas a gente passou a infância toda juntos, então, a gente jogava cartas juntos, hoje na praia juntos, então, a gente tem uma parceria muito grande na infância, ela marcou muito pra mim, e eu muito ela por isso, e ela me deu esse porta-treco, com as minhas fotinhos, olha que linda, fotinhos do blog, e com a oração do nutricionista, tá, muito fofo, e daí, ela deu também esse, esse, chaveirinho aqui de nutrição, adoro nutrição, e eu achei muito fofinho, pra colocar, e ela me entregou também, com um cartão, muito fofo, eu ganhei alguns cartões também, ó, parabéns por sua formatura, e ela escreveu várias coisas muito fofas pra mim, então, foi muito, muito especial, amei esse cartão, amei o presente, muito, muito obrigada. Agora, esse aqui, ah, eu ganhei esse cartão também, eu ganhei bastante cartão, tem pessoas que me deram quantias em dinheiro, não fizeram presentes, então por isso que, não tem tantos presentes assim, ó, esse é o outro cartão, mas, tudo foi muito especial, eu ganhei muitos cartões também, e o pessoal, assim, todo mundo que, que foi, realmente, conversou comigo, e, nossa, foi muito legal, eu me senti muito especial, naquele dia mesmo. Esse presente aqui, é um, da minha tia, e da minha prima, que é essa minha prima, que seria do casal mais velho, que eles tem, são mais velhos que eu, assim, mas também, ela sube para a Paricaba, quando era pequena, ela, até hoje, ela fala que ela, não me paricaba demais, porque eles tinham que ir no mercado, e eu sempre vivia enfiada no mercado, passeando de carrinho, e coisas assim, eu ganhei deles, da minha tia e da minha prima, esse, das duas, ó, esse brinco de prata maravilhoso, lindo, gigante, lindo, 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 e, esse anel, maravilhoso também, ó, ele vem na, nessa caixinha de coração, olha que fofo, muito lindo, eu não sei se eu vou poder ficar com o anel, porque eu acho que ele ficou um pouco grande para mim, porque eu tenho dificuldade de usar anéis, porque, por isso, meu dedo é muito fino, e daí eles ficam bem folgados, ó, mas eu vou ver certinho, se tem talvez ali um número menor, talvez eu vou trocar por número menor, mas ele é muito lindo, né, achei maravilhoso, esse aqui foram os dentes dentro da minha tia e da minha prima, eu amei muito também, muito obrigada, essa aqui, eu recebi do irmão dessa minha prima e filha da minha tia, que é levante de tia também, e dele, da mulher dele, né, da Thalita, que, eles me deram uma outra pulseira, na verdade, eu acabei trocando, porque a outra pulseira, ela era com pérolas, e essa aqui, eu achei ela mais com strass, achei que eu utilizava um pouco mais, então, eu troquei por essa aqui, mas a outra também era linda e maravilhosa, mas eu troquei realmente pela questão de que, eu achei que eu ia usar mais, se fosse uma, um pouco mais, com strass, né, com dourada, a outra era com pérola, eu achei que eu não ia usar tanto assim, que é essa pulseira aqui, linda, eu achei ela super delicada, e super fofa, e a minha cara, e eu troquei por ela, vou inclusive usar ela depois, e outro meu primo, dessa mesma família, eu ganhei esse perfume aqui, que ele é super cheiroso, é o Pro da Candy, que, quando ele veio, eu até achei muito legal, veio dentro da sacolinha, o perfume, e vários papéis com o cheiro dele, então, pra você não precisar abrir o perfume, pra sentir o cheiro, você sente o cheiro pelo papelzinho, caso queira trocar, você pode ir na loja trocar, caso não tenha gostado do cheiro, mas não precisa ficar abrindo, então, inclusive, eu vou estar lacrado ainda, não, porque eu não gostei, eu vou trocar, porque eu amei muito, eu vou usar ele, mas eu tô com muito perfume aberto, então eu vou esperar os meus gastarem um pouco, pra daí, eu tava usando esse aqui depois. Ainda sobre perfumes, esse aqui, eu ganhei de um caso, de um, de uma família, que são muito amigos meus, muito, 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 muito mesmo, que é a família Teolote, que eu acabei conhecendo eles, porque o filho deles, estava comigo no terceirão, e a gente acabou ficando muito amigo, muito amigo mesmo, e daí os meus pais agora ficando amigos do pai e da madrasta dele, e eu fiquei me ligando a irmã dele, e acabou que a família toda se juntou, então, a gente é muito amigo mesmo. E eles têm uma farmácia, eles me deram de presente também, vários kits de ressaca, pra mim é, pra galera da formatura, então eles não passarem mal depois, graças a Deus, ninguém passou mal. Então, eu ganhei vários kits de ressaca, e eles me deram ainda, além disso tudo, um, um perfume da Kayak, que eu também não abri, justamente pelo fato de que, eu tenho muito perfume ainda, então eu vou esperar um pouco o perfume da Kabay, pra poder abrir os outros, porque, senão vai ficar tudo aberto, daí eu não dou conta de usar tudo de uma vez só. Mas eu também amei muito, 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 muito. E agora, eu acredito que só falta um, que é uma coisa muito linda, que eu ganhei da Shu, que é a minha, Shu, eu chamo ela de Shu, que é a Aline, minha super amigona, ela me deu esse perfume aqui, da Make Me, que pasmem com essa cor, deem uma ligada, olha que cor mais linda, ele é o salmão velvet, se eu não me engano, eu não vou, ó, não adianta mostrar muito aqui, porque não aparece, porque tá preto, Maggie, faz favor, vem cá, a Maggie não tem, a Maggie tá pegando a joia, quando eu tô botando no chão, ela tá comendo minhas pulseiras, acho que pode, acho que é gostoso, olha que batom mais lindo, ela me entregou, e ela não tava me entregando depois, ela não me entregou na festa, mas, meu Deus, gente, eu amei muito, e eu tô usando, inclusive, o que eu tô usando agora, é uma mistura dele com outros batons, mas, eu amei muito, 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 sério, mesmo, 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 eu falei pra ela, já postei várias fotos usando ele, então, porque eu amei mesmo, e agora, esse aqui não é um presente, mas é que tava na festa, que eu quero mostrar pra vocês, ó, que tava na mesa da formatura, ele é um plástico, e, só eu, eu ter branca, e eu colorida, e daí, tinha dentro aqui, essa coisinha de LED, que ficava dentro, e ele tava iluminado, isso aqui marcava a mesa, que era eu, tinha isso, e tinha mais uma plaquinha, inclusive, aqui dentro tem, um monte de estrelas, porque, quando eu cheguei, meus pais compraram, tipo, vários daqueles canhões de estrela, e de confete, de não sei o que, e quando eu cheguei na mesa, estouraram tudo, daí, me peça canhava, enchei a minha bolsa, de estrela também, e de várias coisas, mas foi muito legal, e é isso gente, eu espero muito que tenham gostado do vídeo, tenho visto todos os meus presentes, matado essa curiosidade, então, e eu espero muito que tenham gostado do vídeo, beijão, até a próxima, tchau, não esqueçam de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, beijão, até a próxima, tchau,